Começou hoje a terceira chamada do programa Mais Médicos, são 930 vagas e mais, abertas as inscrições para cursos do programa Idiomas Sem Fronteiras. Veja também, população pode contribuir com a criação de regras para o uso de energia produzida pelos consumidores. E ainda nesta edição, 5 bilhões de reais já foram investidos na reforma e na construção de 26 mil unidades básicas de saúde no país. A nossa estrutura física, assim como um todo, os pacientes se encantam. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 26 mil unidades básicas de saúde já foram construídas ou reformadas nos últimos quatro anos pelo programa Requalifica do Ministério da Saúde. Nesse período, foram investidos 5 bilhões de reais para melhorar e também para ampliar o atendimento à população. Equipamentos de última geração e estrutura ampla, adequada para vários tipos de atendimento. Tem sala de vacina, de curativos, coleta de exames, além dos consultórios. Em unidades básicas como essa, podem ser resolvidos até 80% dos problemas de saúde da população. Tem tudo o que a gente precisa, tem um ambiente tranquilo, bem aconchegante para a gente aguardar. Os postos de saúde fazem parte da estratégia Saúde da Família e estão passando por uma renovação no Brasil. A ação faz parte do Requalifica, programa que investe na melhoria da estrutura de atendimento à comunidade. Essa clínica da família, aqui no Distrito Federal, é um dos exemplos das unidades básicas que já foram construídas em todo o país com recursos do programa Requalifica do Ministério da Saúde. A iniciativa também destina dinheiro para os municípios reformarem ou ampliarem as unidades que já existem. No planejamento dessas construções, nós rediscutimos todo o escopo de ação que essas equipes deveriam desempenhar e garantimos espaços bem estruturados e bem dimensionados para que elas pudessem, de fato, ter condições de realizar o trabalho delas. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, de 2011 a 2014, o governo destinou 5 bilhões de reais para a reforma e construção de 26 mil unidades básicas de saúde em mais de 5 mil municípios. A gente tem certeza que, dentro de muito pouco tempo, a cara dessas estruturas físicas vai ser outra, de que os pacientes, os usuários vão frequentar e vão ver unidades básicas de saúde próximas das suas residências com a estrutura física acolhedora, humanizada e que os profissionais que atuam nessas unidades vão também ter condições de trabalho mais adequadas. Essa dentista, que integra uma das equipes do Saúde da Família em Nova Colina, no Distrito Federal, tem orgulho do novo consultório. Para ela, o espaço traz vantagens tanto para o paciente quanto para o profissional. Hoje a nossa estrutura é uma estrutura de primeiro mundo. Eu digo que o nosso ganho, os nossos aparelhos, a nossa estrutura física, assim como um todo, os pacientes se encantam. De acordo com o Ministério, o Plano Nacional de Banda Larga também deve contemplar, ainda esse ano, 13 mil unidades básicas de saúde em quase 4 mil municípios. Novidade que, segundo o diretor, vai facilitar ainda mais a atuação dos profissionais. A presença da internet nas unidades básicas de saúde significa para os profissionais a possibilidade de se comunicar com outros profissionais de outros serviços, a possibilidade de utilizar ferramentas como o prontório eletrônico, por exemplo. Já estão abertas as inscrições para a terceira chamada do Edital 2015 do programa Mais Médicos. Podem se candidatar os profissionais de saúde com registro em um dos conselhos regionais de medicina do Brasil. Ao todo, são 930 vagas em 530 municípios e 10 distritos indígenas. As inscrições devem ser feitas pela internet até às 8 horas da noite desta quarta-feira, dia 18. Os médicos participantes desta chamada vão se apresentar nos municípios entre os dias 23 e 27 de março. A previsão é que eles comecem a atuar em 6 de abril. Novos remédios e procedimentos para tratamento de saúde vão ser incorporados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Entre os medicamentos estão aqueles para tratamento de adultos infectados pelo vírus do HIV, também de disfunções na glândula que controla a liberação de hormônios para o corpo humano e ainda para tratamento da coqueluche. Já entre os procedimentos estão tratamentos para artrite reumatoide e câncer de próstata. Para vencer o desafio das drogas, o Ligue 132, um serviço do programa Crack é Possível Vencer, passou a usar um novo método de trabalho para auxiliar os pais a conversarem com seus filhos sobre os efeitos das drogas. Veja na reportagem de Luana Karen. Essa mãe descobriu que o filho usava maconha quando ele tinha 14 anos e se envolveu em um ato infracional. Ela conta que no começo não soube como reagir. As tentativas de tirar o rapaz do mundo das drogas fracassaram. E agora, dois anos depois, ela busca ajuda no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, um serviço especializado, mantido pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios. No primeiro momento eu não sabia direito o que fazer. Aí, depois de um tempo eu comecei a buscar ajuda, conselho tutelar, ligar, pedir ajuda para quem eu imaginava que pudesse ter passado por essa experiência. E comecei a buscar ajuda até que eu cheguei no adolescente. São vários os caminhos que podem levar um jovem a começar a usar drogas. Mas especialistas apontam uma direção que pode ser fundamental para que esse envolvimento não aconteça. O diálogo. E para ajudar os pais a conversarem com os filhos sobre os efeitos das drogas, o Ligue 132 desenvolveu um novo método. Uma equipe de consultores foi treinada para acolher familiares e orientá-los da melhor forma, respondendo a dúvidas e informando sobre como se comportar em momentos difíceis. Pela internet, a supervisora do programa disse que o objetivo é evitar que os jovens tenham contato com as drogas. Antes, as pessoas que ligavam já eram atendidas, mas não tinham um programa específico. Agora, eles seguem como que um acompanhamento durante dois meses, uma vez por semana. A gente liga para eles para trabalhar comportamentos que podem ser alterados para que eles possam ter uma melhor relação com os filhos e com isso melhorar a questão da prevenção. No ano passado, o Ligue 132 recebeu mais de 27 mil ligações. Cerca de 30% eram de familiares pedindo ajuda para seus parentes. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Desde 2012, quando o serviço passou a funcionar 24 horas por dia, foram atendidas mais de 120 mil pessoas. Essa necessidade é uma necessidade que vem surgindo no mundo e no Brasil também, de se voltar mais os olhos para a prevenção. Uma vez que depois do problema instalado, o tratamento é muito difícil e os resultados acabam sendo também difíceis. Então, se começa a pensar em prevenção. Esse médico atende jovens envolvidos com drogas. Para ele, o meio mais eficaz para evitar que um adolescente entre em contato com as drogas é a conversa em família. Eu acho que o mais importante é a questão da comunicação. E é uma coisa que falta nas nossas famílias e a comunicação. Essa dificuldade de você delimitar ou impor um limite e às vezes explicar o porquê que aquele limite existe é o que faz você às vezes perder o jovem. Dos mais de 4.600 atendimentos realizados este ano no Serviço Nacional de Informações e Orientações sobre Drogas, o Ligue 132, quase 2 mil foram relacionados ao uso de álcool. Hoje, o álcool é a segunda substância com maior número de atendimentos, atrás apenas da cocaína. São Paulo foi o estado que mais teve ligações desse tipo, com 296 atendimentos. 42% das pessoas que buscaram ajuda sobre o álcool são homens, casados e com mais de 35 anos. A entrevista completa com a supervisora do Ligue 132, Juliana Valente, você pode conferir nas nossas redes sociais. Estão abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para cursos presenciais em inglês pelo programa Idioma Sem Fronteiras. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, de mestrado e doutorado e servidores públicos de universidades credenciadas que realizaram o teste de proficiência em inglês do TOEFL e que já tenham tido o resultado publicado no sistema do programa. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na tela. Quem quiser contribuir com sugestões para aprimorar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem tem até a meia-noite de hoje, no horário de Brasília, para participar. A consulta pública, aberta no início deste mês, já recebeu mais de 29 mil contribuições. Para participar, é só responder a um formulário disponível na internet na página do Enem Digital. São perguntas, por exemplo, que tratam da logística, da segurança e da aplicação das provas. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma oportunidade para o acesso ao ensino superior por meio de programas como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, o PROUNI, Universidade para Todos e também o FIES. A Agência Nacional de Energia Elétrica quer ouvir a população para criar regras para a energia produzida pelos consumidores. Depois de ouvir as sugestões da população, ainda este semestre, as distribuidoras de energia dos estados vão realizar chamadas públicas para incentivar quem já usa geração própria de energia ou quem tem intenção de usar fontes próprias. A ideia é estimular que consumidores, tanto residenciais quanto comerciais ou industriais, também façam a geração de energia elétrica. A eletricidade produzida a mais pode ser vendida para as distribuidoras. Os valores e as condições dessa medida foram debatidos hoje em reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que aprovou que o assunto seja levado para uma audiência pública. Toda a sociedade pode participar da discussão enviando sugestões para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O prazo vai de amanhã, dia 18, até o dia 27 deste mês. Depois, as distribuidoras vão buscar quem tem interesse em gerar energia. Podem participar consumidores que sejam atendidos pelo Sistema Interligado Nacional e tenham instalações de geração registradas. Para cada fonte usada, o valor a ser pago varia. Maior para o uso de diesel, porque é levado em conta o custo do combustível. Para as fontes renováveis, como eólica ou solar, o pagamento é menor, porque os custos também são menores. A ideia é que a remuneração seja feita por meio de crédito na conta de luz. A ideia também é aquela que aquele consumidor que está na dúvida se já instala ou não, ele instalando, ele vai ter um delta a mais do que ele receberia, vamos dizer assim, no futuro. Porque nós estamos propondo um ressarcimento de um valor acima do que ele estaria recebendo a partir de 2015. Mais informações na página da Agência Nacional de Energia Elétrica na internet. E está no ar uma campanha para incentivar o consumo consciente de energia no país. Além de dicas de economia, o material traz informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias, que já está em vigor em todo o país. A campanha esclarece como funciona o sistema de bandeiras tarifárias, que começou a funcionar esse ano. As bandeiras verde, amarela e vermelha nas contas de luz indicam os custos da geração de energia. Se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta a bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. O sistema de bandeiras tarifárias é uma maneira de apresentar ao consumidor um custo que já está nas contas de luz, mas que pode não ser notado. A ideia é que o usuário possa ajustar o seu consumo ao preço real da energia elétrica. Na situação anterior, o consumidor consumia a energia hoje, sabendo que tinha uma diferença que ele ia ter que pagar, só que não sabia quanto é essa diferença e só pagaria num processo tarifário subsequente. Então, muitas vezes, o consumidor consumia sem ter consciência do custo da energia naquele momento. Com a bandeira tarifária, não. O objetivo é dar o sinal de preço no momento que ele está consumindo para que o consumidor possa reagir. Na casa do economista aposentado Robson, o acréscimo da bandeira vermelha na conta de luz foi de cerca de 20 reais esse mês. Entre as medidas adotadas para economizar, lâmpadas fluorescentes e aquecimento solar para chuveiros e piscina. A campanha é válida não somente por causa da falta de chuva e outras coisas, mas porque a gente precisa se domesticar para isso. Se a gente tem formas de consumir menos, eu entendo que a indústria de lâmpadas, geladeiras, isso tudo que a gente já conhece há algum tempo, é um esforço que a gente precisa aproveitar. Trocar a geladeira que consome mais, que consome menos, até porque a energia é escassa, não é assim para toda a vida. O setor de serviços registrou crescimento de 1,6% em janeiro de 2015 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os destaques foram os serviços prestados às famílias, os serviços administrativos e transporte. O resultado é da pesquisa mensal de serviços. A publicação completa da pesquisa pode ser acessada na página do IBGE. Mais de 30 mil agricultores familiares de 56 municípios da região nordeste que aderiram ao Garantia Safra vão receber a partir deste mês o pagamento dos benefícios referentes à Safra 2013-2014. O programa, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, ajuda agricultores familiares que moram em locais sujeitos a perdas de safra por causa da seca ou excesso de chuvas. O repasse é feito após a comprovação da perda de pelo menos metade da produção. Por exemplo, de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão, entre outras culturas. O valor anual do benefício é de R$ 850. Foi autorizado hoje o repasse de mais de R$ 4,3 milhões para ações de Rio Branco no Acre. O dinheiro será usado em obras e no restabelecimento de serviços essenciais na capital atingida pela cheia do Rio Acre. E o pagamento do Bolsa Família vai ser antecipado em seis municípios do Acre em situação de emergência nos meses de março e abril. Quase 37 mil famílias vão ser atendidas em Assis, Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Tarauacá, Rio Branco e Chapuri. Serão transferidos cerca de R$ 7,6 milhões para os beneficiários. Mesmo que o cartão de saque tenha sido perdido, é possível retirar o pagamento. Para isso, é preciso que o responsável vá ao setor que cuida do Bolsa Família no município e solicite a declaração especial de pagamento. O documento tem validade de 60 dias. Uma operação da Polícia Federal desmontou hoje um esquema de fraudes em financiamentos de imóveis pela Caixa Econômica Federal. Os desvios aconteceram em três agências no Rio de Janeiro entre os anos de 2012 e 2013. O prejuízo pode chegar a mais de R$ 100 milhões. Entre os envolvidos na ação estão empresas de fachada, correspondentes bancários e funcionários da Caixa Econômica. O esquema superfaturava ou até mesmo fazia vendas falsas para conceder financiamentos. Há compra regular, há terceiros de boa fé, que nós estamos identificando no curso dos depoimentos e há também imóveis fictícios, que nem sequer existiam. Estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 34 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. O operador principal do esquema foi preso e também foram apreendidos 20 veículos e bloqueadas várias contas bancárias. Dez funcionários da Caixa Econômica Federal foram afastados, sendo que quatro já estão demitidos. A Caixa Econômica vem atuando em parceria com a Polícia Federal para a identificação dos culpados. Nossos controles internos nos auxiliaram na identificação desse processo fraudulento. imediatamente comunicamos à Polícia Federal para que juntos pudéssemos, fornecendo as informações, avançar no processo. 34 pessoas estão sendo investigadas. Os acusados poderão responder por crimes de falsificação de documentos públicos, peculato, estelionato, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Muitos processos ficam anos e anos parados na Justiça por conta da grande quantidade de recursos. E esse é um dos principais pontos que o novo Código de Processo Civil pretende mudar. O novo texto publicado hoje tem mais de mil artigos que tratam do andamento de ações sobre divórcio, pensão alimentícia, testamento e dívidas. Por e ontem, um processo na Justiça contra a operadora de plano de saúde. Ele procurou o judiciário porque considerou exorbitante o reajuste cobrado dele e da esposa, em função da idade. Ganhando agora nesse recurso, a operadora ainda pode entrar com outro recurso. E isso aí fica uma bola de neve e fica custo para a gente, tanto o advogado quanto as custas do processo. E para garantir que ações como essa sejam julgadas com maior agilidade, foi publicado no Diário Oficial da União, desta terça-feira, o novo Código de Processo Civil. Uma das inovações é a cobrança de multa para quem entrar com muitos recursos seguidos, o que em muitos casos pode impedir a solução de conflitos. Outras inovações do novo Código de Processo Civil são julgamento de causas por ordem de chegada, audiência de conciliação no início do processo para tentar um acordo e evitar a abertura de ação judicial, custos e honorários pagos em cada instância e não mais no final do processo, o que aumenta o gasto de quem recorrer e perder. O novo Código também prevê que uma decisão tomada num determinado processo passe a valer para casos semelhantes e fortalece a defensoria pública, que garante o acesso à justiça de maneira gratuita. O novo texto também especifica, de forma clara, a possibilidade de casais partirem diretamente para o divórcio, ou seja, não há mais a necessidade da separação judicial anterior, no prazo de dois anos. O novo Código de Processo Civil substitui o anterior, em vigor a 42 anos. As mudanças só entram em vigor daqui a um ano. Atualmente, existem 100 milhões de processos na justiça brasileira. Em todo o país, são 17 mil juízes. E segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a cada ano, eles só conseguem analisar 30% do total de processos que chegam ao sistema judiciário. Porque nós temos no Brasil a cultura do litígio, por isso essa explosão de processos. Na dúvida, processos. Muitos dos casos podem ser resolvidos por uma mediação ou por uma conciliação. Historicamente, onde se aplica no mundo técnicas de mediação e conciliação, há uma média de êxito de 70%. Se nós aplicássemos isso no Brasil, é isso que o Código traz, isto pode, claro que não vai resolver sozinho, mas pode colaborar definitivamente para nós resolvermos o problema da justiça no Brasil. Todos que fazemos a justiça, temos que entender que o processo moroso, ele é ruim para a sociedade, porque não tem a prestação jurisdicional, torna em descrédito o poder judiciário e desvaloriza o próprio advogado. Portanto, não é bom para ninguém. Temos que ter um judiciário que preste um serviço de qualidade ao cidadão. Afinal, o cidadão brasileiro é que é a única justificativa para a existência dos poderes de Estado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto